Esse é o Acapso e nós vamos falar da situação do Monarque, que parece que é exilado mesmo, é um exilado político. É um de muitos da nossa ditadura judiciária brasileira. Infelizmente, aquilo que eu falei, eu alertei isso ano passado, o judiciário Alexandre de Moraes está agindo exatamente como agiam o DOI-COD, os mecanismos repressivos da ditadura, exatamente como estava agindo o especial. A única diferença entre os anos de chumbo e o que a gente está vivendo agora é que a imprensa, lá naquela época, era oposição. E agora a imprensa está amarradona com o golpe. Quem é a oposição agora é o YouTube, são os canais no YouTube. Estamos fazendo essa oposição e sofrendo com isso. Já foi o Alain dos Santos, já foi o Monarque e tem horas que eu penso se o meu nome não está nessa lista também. Bom, vamos falar sobre esse assunto, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo e agradeço também ao nosso patrocinador. Esse vídeo tem um patrocinador, daqui a pouquinho eu vou tocar o vídeo dele para você saber sobre... Será que você está na lista também? Ou não? Talvez você não seja nem perseguido politicamente aqui no Brasil, mas a economia brasileira também não está nessas coisas todas. O fato é que tem muita gente pensando em meter o pé daqui, então é sempre bom ouvir esse tipo de coisa. Pois bem, o que aconteceu com o Monarque? O Monarque, vocês sabem, começou a ser perseguido pela esquerda no momento que ele deixou de seguir a cartilha esquerdista direitinha. No momento que ele desviou um pouquinho da cartilha esquerdista, ele começou a ser perseguido pela esquerda. Aí teve um podcast que ele fez no início do ano passado e que ali ele realmente falou uma frase ruim, né? Eu acho um absurdo o pessoal dizendo que ele estava fazendo apologia ao nazismo. É lógico, porque não tinha gente dizendo que o Monarque era nazista. Cara, que lógica tem isso, bicho? Ok, você pode dizer que a frase que ele falou, ele falou uma merda. Ele falou uma merda, mas caramba, o pessoal chegando num ponto absurdo de perseguição dele, né? Ele acabou tendo que sair do Flow Podcast, montou o Monarque Talks lá pra fazer os vídeos dele. E o que aconteceu? Continuou a perseguição em cima dele da esquerda, mais do que isso. No momento que o Monarque Talks começou a ser relevante também, um monte de gente assistindo o Monarque Talks, o Monarque tem uma qualidade muito boa, ele tem uma capacidade de comunicação excelente. No que começou a dar isso, o pessoal do Xandão ficou de olho em cima dele, né? E, infelizmente, é isso daí. Foi se fechando o cerco. Parece que a última coisa foi uma crítica que ele fez às urnas eletrônicas, na época o deputado Felipe Barros estava lá e coisa e tal. E daí o Alexandre de Moraes disse que mandou tirar dinheiro da conta dele e abriu investigação contra ele. Um absurdo. Qual o crime dele? O crime dele ninguém sabe. É igual os outros inquéritos do Alexandre de Moraes. De fato, a gente está vivendo, o Monarque tem razão, o Brasil virou uma ditadura do judiciário. A gente está vivendo. É igualzinho o que acontecia na época da ditadura militar brasileira. Eu falei isso na época, falei em vários vídeos aqui. Inquérito que não acaba nunca, olha o inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, um monte de inquérito aberto que não tem um caso, não tem uma situação específica, sai investigando todo mundo. E para que servem esses inquéritos que não acabam nunca? Servem para punir pessoas aleatórias que o sistema não gosta. O Alexandre de Moraes não foi com a sua cara, achou você feio demais ou bonito demais, ele vai lá e te pune nesse processo porque, né, crime? Cadê o crime? Não tem. Não tem lei de fake news no Brasil. Não tem punição para fake news no Brasil. E, no entanto, o pessoal insiste nessa coisa, insiste nesse negócio. E, aparentemente, como a imprensa está do lado do Alexandre de Moraes, a impressão que eu tenho é que a câmara de eco ali em torno dele, né, a câmara do pessoal da esquerda, ele está achando lindo, está achando que está tudo certo. Não, não está. O que está acontecendo aqui é uma ditadura. O método é tão ruim quanto em 64. A mesma coisa. Até tortura tem algumas suspeitas aí, né. Olha o caso do Oswaldo Eustáquio lá, que caiu na prisão e estava com tetraplégico e não sei o que lá. Eu não sei, mas as torturas na época do regime militar começaram exatamente assim. Começavam a aparecer alguns presos que saíam da cadeia com marcas e com coisas e falando que foram torturados e coisa e tal. É a mesma dinâmica, né. É o que eu estou falando. A única diferença entre os anos de chumbo, a ditadura militar brasileira e o que a gente está vivendo agora é a imprensa. A imprensa naquela época, no início a imprensa estava do lado do governo também, tá. Não tem essa dúvida não. Não fique achando que isso era diferente no início lá. No início também a imprensa, todo mundo achando lindo os militares, vai resolver todos os problemas e não sei o que lá e coisa e tal. Foi só depois que começou a vir as coisas feias feitas pelo pessoal que o pessoal que a imprensa naquela época mudou de opinião. Agora a gente já está vendo aí o pessoal do 8 de janeiro sendo culpado, sendo condenado a penas absurdas, penas totalmente irreais do ponto de vista jurídico. Claramente uma punição abstrata, uma punição genérica para todo mundo. E até aqui a imprensa ainda está achando lindo, ainda está achando legal, ainda está achando bacana. Eu fico me perguntando quanto tempo a imprensa vai ficar nesse mundinho dela aí. Por quanto tempo ela vai vender a sua própria integridade porque não gosta do Bolsonaro? Porque acha o Bolsonaro feio? Eu não sei porque o que está acontecendo é isso. Esse pessoal está achando lindo essa coisa toda porque não gosta do Bolsonaro. Mas e daí? Isso justifica prender gente? Isso justifica essa ação toda absurda que eles estão fazendo? Enfim, o Monarque é um que criticou as urnas eletrônicas, fez um monte de críticas ali e no final das contas acabou tendo que fugir do Brasil. É o primeiro, não é o primeiro, o primeiro foi o Alain dos Santos. Alain dos Santos já está lá nos Estados Unidos há algum tempo também com um exilado político. O Monarque foi também. E olha só, se a história vai se repetir e aparentemente vai se repetir, pode aguardar, galera. Muita gente vai acabar tendo que se exilar lá nos Estados Unidos também, porque não tem alternativa, não vai ter como viver aqui. Aqui vai ser perseguição completa, né? Enfim, eu fico preocupado com isso também. E se você está pensando em alguma coisa desse tipo, se você cogita sair aqui do Brasil, dá uma olhada no recado aqui do nosso patrocinador. Ô, Monarque, quais são as histórias mais loucas de migração que você já ouviu? Olha, tem várias. Na Nova Zelândia, por exemplo, ali no final do século XIX e começo do século XX, bastava você ser uma mulher solteira até 40 anos que, pronto, ganhava residência permanente na Nova Zelândia. Cara, e no Canadá, até 2010, bastava você estar numa lista de profissões, por exemplo, chefe de cozinha, cabeleireiro, psicólogo, que era só fazer inscrição e, na hora, ganhava esse visto de residência permanente. E nesse assunto de visto de permanência, de green card, o que mais me intriga é como o brasileiro paga caro por isso. O brasileiro é o único povo que paga 20 mil, 30 mil dólares por um processo de green card. Nenhum outro país do mundo e nenhum outro país se paga tanto por isso. Pois é, todo mundo da direita brasileira está com essa ideia nesse momento e se você não está com essa ideia nesse momento, é bom pelo menos pensar, né? Eu também acho que eu não vou sair não, eu acho que eu vou ficar ficando aqui no Rio de Janeiro mesmo. Estou acostumado, estou velho já, não tenho mais ânimo para começar a vida nova num país novo, mas pensar eu tenho pensado nisso, né? Enfim, o que ele falou aqui, esse aqui ele deu uma entrevista à Gazeta dizendo que o Brasil virou uma ditadura do judiciário, evidentemente, virou mesmo e não começou agora não. Então, começou em 2020, quando começaram a perseguir o pessoal que apoia Bolsonaro com atos antidemocráticos, fake news, coisas assim totalmente genéricas, né? Exatamente como o DOI-COD fazia, diga-se de passagem, o DOI-COD fazia, tem até caso de inquérito do DOI-COD que falava sobre informações falsas, desinformação, tem isso, o negócio de fake news não é novo não, isso sempre existiu no final das contas. Enfim, fizeram a mesma coisa e agora estão perseguindo as pessoas exatamente do mesmo jeito, né? É lógico que isso vai dar errado. Democracia não é um nome, não é um papel, não é uns prédios, não é isso que é democracia. Democracia é o respeito, né? E o Alexandre de Moraes, antes de qualquer pessoa, deveria ter esse respeito a ponto de não admitir quebra do devido processo legal. No entanto, ele é quem está quebrando o devido processo legal. Ele diz que está defendendo a democracia, está se segurando nessa desculpa esfarrapada de que estou defendendo a democracia, mas ele está matando a democracia, porque esse tipo de coisa, quebrar o devido processo legal, prisões ilegais e coisa e tal, e não venha comparar com o Lula não, tá? Porque o Lula teve o devido processo legal. Ele teve 10 anos de investigação de ampla defesa, contraditório e não sei o que lá e só lá no final do devido processo legal é que fizeram a prisão do Lula. É por isso que ele estava condenado, depois que as provas eram abundantes de que ele era culpado de corrupção. O Bolsonaro agora, os bolsonaristas, não, amigo, é tudo preventiva. É tudo medida cautelar, não tem esse negócio de esperar, não. Já bota cautelar, já prende o cara, já tira o dinheiro dele, já faz o que tem que fazer. Ou seja, não tem indevido processo legal, não tem ampla defesa, não tem contraditório, não tem mais nada. O Xandão achou que você está ameaçando a democracia? Pronto, acabou o assunto pra você. O que ele está fazendo é, vamos destruir a democracia pra salvar a democracia. Isso não tem lógica. Você já quebrou a democracia de um lado, né? Enfim, ele falou que teve as redes sociais bloqueadas e coisa e tal, depois da entrevista com o Felipe Barros, e que o monarque deixou claro que estava monitorando ele. Imagina o nível disso. De novo, é igualzinho aos militares em 64. Tinha equipes monitorando os indivíduos que eram insurgentes, que eram os revolucionários da época. A mesma coisa, amigo. Olha só. Quebrar a democracia, quebrar o devido processo legal pra salvar a democracia, não funcionou em 64. E não vai funcionar agora também. Pode ser que a esquerda consiga se manter no poder por um tempo, os militares ficaram um tempo também, e os militares são de esquerda também, tá? Não esquece disso, não. O pessoal que acha que militar de direita tá errado, né? Mas pode ser que o Lula consiga ficar no poder por um tempo, mas não vai durar pra sempre isso, e vai acabar deixando uma marca muito ruim na sociedade brasileira, esse tipo de coisa, principalmente pela fuga de cérebros. Há um monte de gente saindo do Brasil, desse absurdo que é o governo Lula e a ditadura do Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Lula e a ditadura do Alexandre de Moraes